Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Simples e Chique e vamos para o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, gente, eu vim compartilhar com vocês uma novidade, né? Uma compra que eu fiz lá num site chamado M Perfume Importado. Gente, é um site aí que todo mundo está comprando, está amando, né? Tem aí depois muitas pessoas que estão comprando, estão gostando muito desse site. E eu comprei e também amei, gente. Chegou bem rapidinho aqui em casa. Eu comprei, se não me engano, foi dia 2, né? Isso foi numa quarta-feira e na segunda, né? Na próxima semana até o envio, enfim. Chegou rapidinho, então chegou na segunda-feira, bem rápido. Acho que demorou acho que 4 ou 5 dias. Mais do que isso não foi, gente. Então foi bem rápido, né? Mas eu acredito que depende aí, muito de região para região. Como a loja em São Paulo e eu moro no Rio de Janeiro, então de São Paulo para Rio de Janeiro é um pulo de gato, né? E vamos lá, gente. Tá aqui, ah, me mostrei para vocês. Ó, veio assim, tá vendo? Nessa caixinha, vem via correio, como eu falei para vocês. Gente, tá aqui a minha nota fiscal. Tá aqui, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui, gente. Calma aí, tá colado. Para vocês verem aqui, ó, a minha nota fiscal foi no valor de 214 reais, tá? E eu vou mostrar para vocês, gente, os perfumes. Eu vou colocar aqui no cantinho para tirar, fica melhor, tá? Ah, gente, eu quero falar para vocês, antes de falar o perfume, que lá nesse site da AMI, perfumes, é o seguinte. Tem uma aba, né, que se chama Outlete, né? E o que é Outlete? São perfumes mais em conta, perfumes mais baratinhos, né? E esses Outletes vêm com a caixa amassada, está escrito na descrição dos perfumes, caixa amassada. E por ser caixa amassada, os perfumes são mais baratos ainda, né? Então eu comprei, os meus, na verdade, praticamente foram todos caixa amassada, estava escrito caixa amassada. E eu quero mostrar para vocês como é que vem. Ó, esse aqui, ó, é o Gold, tá? Ele é da Anahikma. Tá, eu quero mostrar para vocês como é que vem, tá? Esse aqui a caixa é bem intacta, não vem nada amassada. Ó, e ele é assim, ó, gente, olha que maravilha. São frasquinhas de 30ml, tá? Eles são pequenininhos mesmo. Mas, gente, vale muito a pena, porque nesse perfume aqui, gente, ele é um floral delicioso, gente. Você sente essa floridade desse perfume aqui. Vou ter a espirrar aqui só para vocês verem, tá? Vou ver se vocês conseguem enxergar. Ó, gente, é um floral delicioso. Eu não vou falar muito de notas para vocês, porque eu quero trazer a resenha de cada um para vocês, tá? Mas é muito gostoso, gente. Dá para você sentir esse floral, tá? Um floral delicioso, tá? E depois, conforme eu, como eu falei, vou trazer para vocês a resenha de cada um deles, tá bom? Ó, então é o frasquinho de 30ml. Esse foi o primeiro. Veio nessa caixinha aqui, veio a caixa intacta, tá? Não veio amassada, não. Tá? E o outro é esse aqui. Esse aqui, gente, para vocês, como vocês podem ver, a caixa está super amassada, tá vendo? Muito amassada. Mas o perfume, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir com vocês. Está intacto também. Até abri para eles para lá, tá? Às vezes, a caixa está bem amassada, ó. O perfume está intacto, tá vendo? Tá vendo? Ó. Ele é... O Gold Fine. É chamado, não conhecia a marca, tá? É o Gold Fine. Ele é da... Deixa eu ver, gente... Real Tiling, tá? Olha, gente, que lindo esse frasco desse perfume. Tá vendo? Lindo, lindo, lindo. Então, a caixa é bem amassada, como eu falei para vocês. Mas, ó... O perfume está intacto. Gente, se você sentir assim, você sente que esse perfume é maravilhoso também. Vou espirrar para vocês verem. Calma aí, tá? Ó. Gente, ele é um floral também, tá? Um floral delicioso. Dá para você sentir aí. Um cheiro de flores maravilhoso. Mas eu quero trazer para a resenha para vocês também. Então, foi isso. É... Tá vendo? Da marca Real Time, que é o Fallen Gold, tá? Ó, a caixa é super amassada, mas o perfume está intacto. Eu vou ver aqui para vocês quanto eu paguei nesse perfuminho. Só um minutinho, tá? Só um minutinho... É assim, gente. Nesse aqui eu paguei R$45, tá? R$45,00. Nesse perfuminho que eu vou deixar aqui para eu ir mostrando para vocês. Nesse aqui eu paguei R$45,00. Tá? Ah, e um outro também. Esse aqui que eu comprei. Também veio com a caixa bem intacta também. Não veio com a caixa amassada. Ah, naquele da Anaritma eu paguei R$25,00. Só não sei se eu falei para vocês. E esse aqui, gente, ó. Esse aqui é o Gold In Love. Também é da Anaritma, também 30ml, tá? Esse já é um perfume mais docinho. É adocicado. Dá para você sentir. Tá? Mas muito bom também, gente. Uma delícia esse perfume. Muito bom. Mas eu quero trazer para vocês as minhas percepções desses perfumes. Eu só quero falar para vocês essas primeiras impressões aqui, tá? Então, esse aqui, ó. É o In Love. O Gold In Love da Anaritma. Também 30ml. A caixinha também veio assim, ó. Intacta. Não veio amassada. Mas como eu falei para vocês, lá está escrito caixa amassada. Então, são perfumes que saem mais baratos, tá? Nesse aqui também eu paguei R$25,00, tá, gente? Olha como vale a pena, né? Para vocês verem. E outra coisa, gente, que eu quero falar para vocês é o seguinte. Deixa eu pegar o próximo. Depois eu vou falar, tá? Eu ia falar para vocês. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui veio super amassado, tá vendo? Muito amassado, gente. Muito, 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 muito amassada mesmo. Essa caixa lá, ó. Tá vendo? E esse aqui, gente, deixa eu ver. É o... Bom, vou ler. Gente, tá escrito aqui, né? É o Desirable. Tá escrito Desirable. Acho que é Desire... 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 Acho que se fala assim, Sexy Night. Ele é um ouro de parfum. E esse aqui, gente, da Casa Omerta. Também não conhecia, tá? Ah, e esses perfumes ali, esses outros que eu mostrei para vocês, menos da Narret, né? Cada um são 100ml, tá? Só os da Narret, não é que é de 30ml, tá bom? Esse aqui, a caixa bem amassado, não é que eu vou ler para vocês, mas o perfume está intacto. Olha que perfume lindo. Gente, para tudo. Vocês estão vendo que coisa mais maravilhosa esse perfume aqui? Ó. Ele vem assim, gente. Frasco lindo, né? Ah, deixa eu ver se eu consigo identificar. Vou espirrar para ver aqui. Ih, gente. Peraí, por quê? Não sei, vamos ver se o borrifador saiu. Ah, só foi. Gente, que delícia, gente. Ah, gente, que maravilhoso esse perfume. Maravilhoso. Vou trazer todo e todos e vou trazer a resenha para vocês, tá? As minhas percepções. Ó. Muito bom, gente. Então, esse aqui, esse aqui, eu paguei, deixa eu ver, tá? Porque eu tenho que ver direitinho para vocês, para não dar o valor errado. Esse é da Casa Umerta. Ah, gente, nesse aqui foi 40 reais, tá? Eu paguei 40 reais, tá? Caixa amassada, tá? 40 reais, tá vendo? E o próximo, também, que eu comprei, foi esse aqui, ó. Também veio na caixa amassada, tá? Tá vendo? Ó, esse aqui é o Miss Laloa. Também não conhecia a marca. Tá, o Miss Laloa, ele é da... Via Paris, tá? Via Paris, esse aqui, tá? A caixa é super amassada, mas o perfume está intacto, para vocês verem. E ele foi 30 reais, gente. Gente. Eu consigo sentir muitas flores nesse perfume. Não consigo identificar quais para vocês, mas eu vou trazer certamente para vocês, tá? Mas é um perfume também muito bom. Gostei bastante, tá? Logo, em primeiras impressões, assim... Gente, estou amando esses perfumes. Então, ó... Também de 100ml, tá? O Miss Laloa, caixa amassada. Nele foi 30 reais, tá? Para vocês verem. Todos com a caixa amassada, mas... É só apenas a caixa amassada. Mas o perfume está intacto, tá bom? E o último, gente. Foram seis perfumes que eu comprei. E o último foi esse aqui. Gente, esse aqui. Quero mostrar para vocês. Esse aqui não foi com a caixa amassada. E foi o perfume que eu paguei mais carinho, tá? Entre aspas, né? Porque os valores são muito acessíveis, tá? Muito maravilhoso. Gente, corre lá para vocês comprovarem, tá? E o que acontece? Lá é o seguinte, gente. Tem muito, mas assim... Os perfumes, eles... É... Ficam indisponíveis muito rápido, tá? Porque as pessoas estão comprando bastante. Então, assim... Quase não fica. Olha que vidro maravilhoso. Olha que frasco lindo esse perfume aqui, gente. Lindo, né? Ó. Lindo, lindo, lindo. Ó. Que frasco lindo, gente. Que lindo esse frasco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Delicioso esse perfume. Gente, que perfume bom. Delicioso. Maravilhoso esse perfume. Gostei bastante, gente. Olha só. E esse aqui, gente, ele é... Deixa eu ver para vocês. Ah, o Gold Mini. Lá de sedução. Ele também é um álcool, não é? Um álcool de parfum, gente. É álcool de parfum, tá? Último de parfum. Então... E ele é da casa... É... Ling Yong. Também não conhecia, tá? Mas, gente, estou amando. Então... Como eu falei para vocês, esse site, ele vem de perfumes importados, tá? Então, são perfumes que vêm com a caixa amassada. Mas... Por esse motivo, custa mais barato, tá bom, gente? Então, ó. Foram os seis perfumes que eu comprei aí. Vale muito a pena. Eles dividem até cinco vezes sem juros, tá? Então, vale muito a pena vocês conferirem, tá? Lá tem vários. Tem Paris Eliseuse. Mas, quando eu fui comprar o da Paris Eliseuse, não tinha o... É... Não tinha. Os que tinha... É... Eu já tinha, né? Então, assim... É... Os perfumes que tinha disponível da Paris Eliseuse, eu já... Eu já tenho. Então, não adiantava comprar, tá? Eu comprei esse, né? Para saber. Mas, as primeiras impressões, eu estou gostando bastante. Então, corre lá. Compra. Porque... É... É muito rápido, tá? Eu falo para vocês porque, enquanto eu comprava esses perfumes, alguns que eu colocava no carrinho, enquanto eu estava lá procurando outros, eles já ficavam indisponíveis. Então, eu ia procurar novamente. Então, eles ficam indisponíveis muito rápido. Então, corre lá e compra, porque eu tenho certeza que vocês vão amar essa loja, tá? Então, procura lá, o Outlet. Aí, vai vir perfumes da Caixa Maçada. Você... É... Então, é mais barato ainda, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande e até o próximo vídeo.